O panda capturou outra lagartixa, tadinha a lagartixa Olha gente como é que tá a lagartixa que o panda capturou O panda tá viva gente Mudou Oi gente, respirando Não tem como, só o bacanha tá Toda destruída E panda Esse gato aqui gente, capturou todas as lagartixas daqui Olha gente Olha todas as lagartixas Não tem como nem ajudar ela mais Olha, ela tá respirando A barriguinha Vai embora nego Não tem como, acho que tá muito machucado E ela tá brincando Com a lagartixa Ei panda Caça nas lagartixas, panda Deixa as lagartixas quietas Vai comer sua ração lá Vai comer sua ração, moço Pega nas lagartixas Não Sou malvado Tem que comer ração Cadê sua ração que você não come? Olha lá a lagartixa Ela vai embora Deixa as lagartixas Deixa as lagartixas lá Deixa as lagartixas Até as lagartixas